Fala galerinha do meu canal, cheguei aqui para mais um vídeo, gente o vídeo de hoje é mais um respondendo inscritos Isso mesmo, eu trouxe uma dúvida aí, acho que é uma dúvida inédita, tá? E eu achei bem interessante, se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, porque tava pesquisando aí, acabou me achando Isso não foi igual, hein? Então, acho que isso daí é um sinal pra você clicar aqui abaixo e se inscrever Em seguida comentar, deixar no feedback se você gostou Se está curtindo e se quer também que eu faça um vídeo pra você, basta comentar, tá? Dependendo do seu comentário, óbvio, eu consigo trazer aqui um vídeo baseado no seu comentário Pra ajudar mais pessoas além de você, e este mesmo Então, bora pro vídeo sem mais enrolação, rapaz, a vinheta Bom, galera, vamos lá, né? Antes de iniciar, quem deixou a dúvida de hoje foi... Eu tô aqui com a minha colinha em mãos, né? Quem deixou foi o Aiko Isaías Isso mesmo, ele colocou assim, cá O que você faz quando a perfuração acerta um vazinho? Eu tenho muito medo de fazer piercing acertar um Hum, olha só Muito interessante a dúvida dele, né? Então, vou te responder agora Primeiramente, calma, não fiquem nervosos, né? Se você entrou nesse ramo agora do piercing E o seu maior medo é acertar um vaso E olha só, isso pode acontecer, tá? Sim, se você é profissional do piercing Vai acontecer em alguma ocasião aí De você pegar um vazinho, óbvio Sem querer mesmo Porque assim, por mais que a gente use Lanterna, né? Que tem sempre toda uma ferramenta que a gente usa Pra evitar, né? De acontecer isso Mas infelizmente, tem pessoas que às vezes tem Tipo, muitos, muitos vasos, né? Óbvio, a gente tenta sempre desviar dos mais Aqueles que são os mais grossos e tal E possa ser que aconteça de pegar uma vez ou outra Principalmente se você for iniciante Num vazinho aí, tipo, um pouco mais fino E o que que acontece quando você perfura um vaso Sem perceber, né? Primeira coisa que acontece é o sangramento, gente Sangra muito, muito mesmo Tipo assim, não é aquele sangramento normal Que acontece durante o piercing? Tipo assim, você faz o piercing Sangrou, aí você vai lá, limpa Depois para de sangrar, né? A maioria das vezes é assim quando a gente faz piercing O sangramento é normal Porém, quando é aquele sangramento em excesso, né? Que você limpa Aí depois ele sai de novo, você limpa De novo, sai de novo Sempre falo isso aí para os meus inscritos Que às vezes começou a colocar piercing agora Eu tá com, tipo, muito nervoso Muito nervosa E fala, ai, cara, morro de medo Então assim, calma, tá? Quando acontece aí de sangrar em excesso Provavelmente você pode ter acertado um vasinho, tá? Mas não fique em pânico O que que a gente faz nesse momento? O que fazer? Primeiramente, você tem que tentar estancar o sangue, né? Para quem não sabe, é assim É muito simples, tá, galera? Um exemplo Ah, você fez um piercing na orelha da pessoa ali Acertou um vasinho sem querer Tá sangrando pra caramba Você não sabe o que fazer Primeiramente, não se desespere, tá? Segundamente, você tem que pegar o soro fisiológico ali Uma gase, né? Óbvio, uma ou duas gases Você vai dobrar ela Deixar ela bem fofinha, assim Preferência, você vai pegar o soro, né? Pode ser o soro gelado, de preferência É sempre bom você deixar no seu espaço aí Ter o soro normal e ter um soro gelado Justamente pro gelado, você estancar o sangue, né? E evitar aí o inchaço em excesso Que pode ocorrer depois disso, né? E o que que você faz? Você vai pegar, ó Vai dobrar as gazinhas lá Vai mergulhar aí no soro bem gelado E você vai segurar em cima do piercing da sua cliente, tá? Você vai ficar segurando Vai dar uma leve pressionada Tipo assim, não é só encostar, tá? Você vai ter que apertar um pouquinho Tipo, pressionar mesmo Só que não é um apertar pra machucar a pessoa, tá? Só pra vocês entenderem Vocês apertam e ficam segurando Vocês vão segurar aí por alguns minutinhos, tá? Aí depois vocês tiram Dá uma olhada se amenizou o sangramento Se não tiver amenizado Faz o processo novamente Demora um pouquinho mais, tá? Pode ser aí de um a quatro minutinhos Porque assim você vai segurar Você vai fazer com que o sangue, né? Ele vai coagular, né? Quando ele começar a coagular Aí significa o quê? Ele não vai mais ficar escorrendo Que aí o sangue vai dar uma engrossadinha Digamos assim Com a palavra pra vocês entenderem, né? Ele não vai mais ficar escorrendo Pra te desesperar, tá? Mas é basicamente isso Tem gente que não sabe É um processo muito simples Não precisa ficar enfiando Ai meu Deus, o que aconteceu? Vou tacar pomada, vou tacar remédio Não, gente É só o sorinho E a pressãozinha que você vai ter que fazer no local Tá? E óbvio Se acontecer isso com o cliente seu Esse cliente vai ficar um pouco assustado Você tem que conversar com ele Acalmar ele Falar que isso é um processo Que pode acontecer Mas você vai ter que ficar Com esse cliente em observação, tá? Você vai ter que pedir pra o cliente Fazer o mesmo processo em casa Se acontecer Mas quando você consegue Controlar o sangue Ali no estúdio Óbvio Em casa ele não vai mais acontecer De ficar escorrendo De ficar daquela forma que tava Quando você acertou o vaso na hora ali Quando você furou Não, não vai acontecer Só que pode acontecer De ter sangramento normalzinho Tipo aquele sangramento que tem Nos três primeiros dias, tá? Então Conforme Acontecer isso com o cliente Você vai indicar também O soro gelado Pra pessoa fazer A compressa, né? Óbvio Ela não vai ter que ficar Pressionando em casa, tá? Ela só vai fazer a compressa Com o soro gelado Pra ajudar aí A amenizar o inchaço E pra não ter Novos sangramentos em casa Então assim É um pouquinho diferente No local Você faz o estancamento do sangue Que seria A pressão Com a compressa E em casa A pessoa vai fazer Só a compressinha É bem simples Eu não sei se deu Pra vocês entenderem Se vocês não sabiam disso Olha só Comenta aí Que eu quero saber O que vocês acharam Desse conteúdo Quero muito feedback De vocês Que me ajuda muito A trazer novos vídeos Claro Me anima pra caramba Pra quem não sabe Tá? E é isso galera Eu espero que vocês Tenham gostado Esse é o vídeo de hoje Vamos ficando por aqui E até o próximo vídeo Tchau